Fala meu povo, estamos de volta com o programa na Mira, o programa que é porrado de audiência e olha só, nós vamos abrir este bloco falando com o telespectador. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Bom dia! Meu amigo, o senhor fala de qual bairro? Eu moro aqui no Coroado mesmo. No Coroado, tá certo. Então diga lá meu amigo, qual é a sua denúncia, o que o senhor quer falar? Meu amigo, rapaz, esse contorista, esse senhor aí que morreu, esse aplicativo, eu tinha um conhecimento bem pouco, um conhecimento de vista, né? Pra mim era uma bela pessoa, rapaz. E esse sujeito aí, rapaz, que matou o camarada, isso aí pouco dia tá na rua fazendo a mesma coisa, rapaz, porque vai aparecer um bando de urubu, um bando de safado desse peregrão que tem a política de advogado, que só vem dinheiro sujo. Eu não gosto, eu tenho nojo desse tipo de gente, e esse contorista me cobre de dentro de fora que esses seres humanos são uma coisa assim horrível, que esses bandidos, são uma coleção de bandidos esses caras. Então, se um policial for dar um tapa num desgraçado desse, pronto, vai ver, vai ficar até aí pra rua. Por isso que eu fosse um policial e pegar esse bandido na mão desses motocicletos pra ele fazer a justiça própria, eu sou a favor da justiça própria mão, com esse jeito imaginário assim. Eu não tenho pena de ficar, não. Tá certo. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. É dessa maneira. O telespectador tá manifestando a sua opinião, tá colocando pra fora o sentimento de que é toda a população. Ou você acha que a população concorda com esse tipo de assalto que acontece todo dia? Presta atenção, transporte público já não funciona direito. Né? O camarada paga R$ 3,80 pra entrar no ônibus, que de vez em quando, durante o trajeto, pode estar se desfazendo, baixinho. Muitas das vezes recorre ao motorista de aplicativo, que às vezes dá barato também. Você acha que a população não tem essa mesma opinião? Pelo amor de Deus, gente. O camarada foi preso, o outro vai estar preso. Mas o motorista de aplicativo não vai ressuscitar. A família vai chorar. A família vai ficar sem o ente querido. E os caboclos correm o risco até de sair na audiência de custódia. Você acha isso justo? Você acha isso justo? Infelizmente é assim. Policiais em patrulhamento... Calma, eu fugi ali. Policiais em patrulhamento encontraram uma motocicleta roubada na tarde de ontem. Um jovem de 38 anos comprou o veículo há dois anos sem saber que ele estava com restrição. Ah, meu amigo. Aí também você tem que saber o que você está fazendo, hein? Coloca aqui na tela, dona Mira. Mais um trabalho preventivo de policiais militares, dessa vez da 23ª Companhia Interativa Comunitária. Eles passavam ali pela rua Pedro Dias Leno, que fica lá na comunidade do União, ali no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, e receberam um chamado de linha direta. Dizia que uma motocicleta que estava com restrição por roubo estaria em posse de um rapaz. E foi aí que a guarnição conseguiu localizar essa motocicleta que já estava há pelo menos dois anos com esse rapaz. Ele comprou sem saber que ela tinha procedência de roubo, é isso? Então, há dois anos já no poder, a moto já no poder desse cidadão, né? E em patrulhamento ali no Parque 10, mais conhecido como o bairro da União, foi enviado para nós uma denúncia de uma moto roubada, por linha direta. E em patrulhamento ali, constatamos no local a moto roubada. Foi feito o procedimento, crucemos até o 12º DIP, aonde vai ser feito procedimentos legais. O fato é que esse rapaz, qual é a idade dele, Sargento? 30 anos. Esse rapaz de 30 anos, sem saber que a motocicleta tinha essa procedência de roubo, teve que prestar esclarecimentos aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia, e infelizmente vai ter que responder aí pelo crime de receptação. Os advogados dele já estão por aqui tentando ver como é que podem contornar essa situação. Então, você já fica o alerta aí também, que for comprar qualquer tipo de veículo, saiba através da documentação, também da numeração, para saber qual é a procedência do veículo que você está adquirindo. Para não ter essa dor de cabeça, nem que seja dois anos depois da compra, como aconteceu com esse jovem de 30 anos de idade. Os procedimentos foram registrados aqui, no 12º DIP, e agora aí cabe à polícia civil saber o que vai ser feito com esse rapaz a partir de agora. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano, caçador de almas. Que está solteiro, Valdir Adriano, rapaz. Olha só, agora, meu povo, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você comprar, qualquer objeto que você comprar, procure ter a nota fiscal em suas mãos, para que você não passe por esse constrangimento. Já pensou, Valdir? O Valdir que tem um carrão aí, o polo, se o Valdir tivesse comprado o polo dele, e não tivesse a nota fiscal, você já pensou para você passar pelo constrangimento de ter que ir na delegacia, Valdir? Pelo amor de Deus, gente! O baixinho que tem a moto aqui, né? O baixinho que já foi para a delegacia, já te chamaram na delegacia? Não, né? Por quê? Porque você comprou com nota fiscal, tá certo? Então, minha gente, qualquer objeto que você compre, celular, moto, carro, caminhão, o que você quiser comprar, exige a nota fiscal. Não caia naquela conversa não de você comprar pela internet, aí o camarada dizendo bem assim, ah, eu não trouxe a nota fiscal, mas vou pegar e trago outro dia para você. Desconfie, não faça isso não, porque você pode ser acusado como receptador e parar na delegacia. Isso se não for preso, tá certo? Mudando de assunto, homem é preso depois de roubar o celular e tentar matar a vítima. O aparelho telefônico foi localizado no estado do Pará, lá na terra do Carimbó. Quem traz os detalhes é a Mariana Rocha na tela do Namira. É isso mesmo, o assalto aconteceu no dia 24 de setembro, no São José, bairro da Zona Leste de Manaus. O assaltante abordou um rapaz, o assaltante sabe, em uma motocicleta, abordou um rapaz pedindo o celular dele. O rapaz não acreditou que aquilo era um assalto e se recusou a dar o aparelho celular. Resultado, o assaltante atirou contra ele no peito, mas a vítima escapou da morte. O celular da vítima teve aí quebra de sigilo e foi localizado no estado do Pará. Foi quando a polícia local do Pará conseguiu localizar o dono do celular. O dono do celular. Então, reconheceu aí o infrator e ainda a motocicleta que ele usou durante esse assalto. Resultado, o criminoso está preso. Eu volto com você no estúdio. Palmas, Ricardinho. O caboclo foi preso. Foi preso para deixar de ser leso, para deixar de ser abestalhado. Quer fazer o que não presta. Agora vai ficar atrás das grades e vai repensar esse tipo de atitude que ele cometeu. Tá certo? Vem pra cá comigo. Homem é preso por tentativa de latrocínio na zona leste da cidade. Quem traz as informações ao vivo pra gente aqui é a nossa querida Bárbara Mitoso. Bárbara, conta essa situação aí pro povo manauara. Olá novamente, Luiz. Olha, esse crime aconteceu no dia 24 de setembro deste ano na rua Janauacá, no bairro São José. Foram exatamente estas imagens que você vai ver agora de câmeras de segurança que ajudaram a polícia a reconhecer o Thalisson Marques Siqueira, que é suspeito de assaltar as pessoas em via pública ali no bairro São José. Nessas imagens, inclusive, aparece aí, você vê. O Thalisson é esse que está com um capacete de motoqueiro, né? Um capacete de moto. E ele simplesmente está armado. Uma das vítimas, que já havia sido assaltada, acaba reagindo a esse assalto e leva um tiro no peito. O Thalisson fugiu, inclusive, desse local e foi preso nesta semana. O Thalisson foi preso, inclusive, pelo 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foi indiciado por tentativa de latrocínio. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, que estava ao vivo trazendo essa informação pra gente. Olha só o estado da vítima, gente. Olha a condição que um criminoso como esse põe, né, as vítimas de assalto aqui em Manaus. Quer dizer, o cidadão trabalha, dá um duro danado pra ter suas coisas e, de repente, isso lhe é tirado em poucos segundos e ainda tem que ficar no hospital internado porque o vagabundo atirou tentando contra a vida dele. Agora, traz a imagem do Thalisson aí, Geséu. Coloca pra mim, separa aí pro povo ver, pra saber quem é o Thalisson, né? Ah, não pode mostrar não, porque ele é bandido. Mostra aí, coloca na tela aí. Ah, eu tô com... Começa a gaguejar, né? Começa a gaguejar. Não, não coloca... Ontem eu fui fazer uma reportagem com o Luiz Fernandes. O vagabundo estava aparecendo lá e disse bem assim, Ah, esse camarada é muito confiado, fica filmando a cara do cara. O caboclo estava com uma tornozeleira eletrônica, né? É criminoso. E aí não quer ser mostrado? Pera lá, meu amigo. Esse manque. Enche a tela, Geséu, pra mostrar o Thalisson Marques aí. Que tava chorando na hora que foi tirar a foto dele aí, ó. Ô, meu Deus, é uma pessoa muito inocente. É uma pessoa muito inocente. É trabalhador. É batalhador, né? Só que ele tava sentindo que tava faltando alguma coisa nos pulsos deles. Eu disse, eu quero ganhar aquela pulseira iluminada. Aquela pulseira que brilha. Aí foi lá, o policial fez, né? E deu a pulseira pra ele. E agora ele tá no presídio, gente. Que coisa linda e maravilhosa, né? Vem pra cá comigo, eu ia te dizer o seguinte. Tem gente nos acompanhando no Facebook. Quero mandar um abraço pra Lia Leão. Que tá dizendo assim, Luiz Rodrigues, melhor apresentador. Obrigado, minha amiga, pelo carinho. Candida Nascimento, mandando um bom dia de trabalho pra todos nós. Obrigado, querida. O Elison Costa, feriadão sossegado, acompanhando na mira daqui de Belém do Pará. Um grande abraço pro povo do Pará. Tem gente aqui também. Olha, nossa, Nilza Vieira, Bacurau, tá nos assistindo lá do Santo Antônio. Tem também a Luana. Bom dia, Luiz. Manda um alô pros meus filhos Maís e Luan. Estamos ligadinho no seu programa no Bairro da Raiz. Grande abraço pro Bairro da Raiz. Tá certo pra todo mundo. Meu querido amigo Joel Benício, que tá dizendo. Luiz, manda um alô pra gente aqui do Manoa. Amamos vocês. Quero mandar um abraço pro Joel, pra Elisandra, pra Antônia e também pra Julinha, que estão lá do Manoa nos assistindo. Daqui a pouco eu mando o resto do abraço, porque tem notícia séria. Baxinho tem notícia, tem informação séria aqui no programa. Polícia militar deteu uma mulher suspeita de contrabandear cigarros de origem estrangeira lá em Humaitá, minha gente. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu queria que ela dissesse, Baxinho, que era pra consumo. Porque meu amigo que tinha de cigarro era pra lá de 10 anos. Eu não sei se ela é uma caipora, né? Só pra ser uma caipora pra fumar tudo aquilo de cigarro. Coloca na tela do Namir aí. Isso mesmo. Os policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar prendeu uma mulher de 41 anos suspeita de contrabandear cigarros de origem estrangeira no município de Humaitá, no interior do Amazonas. A detenção ocorreu quando a guarnição da Força Tática foi acionada pelo supervisor da área no município para se deslocar até o posto de fiscalização da Cefaz no quilômetro 8 da BR-319, onde fiscais haviam acabado de prender uma mulher em um veículo de características não informadas. Dentro do carro estavam cinco caixas de papelão com 550 maços de cigarros importados, supostamente produtos de contrabando. A mulher com a mercadoria foi levada à delegacia de Humaitá para os procedimentos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Marcelo Bezerra, meu povo. Pense no pulmão para fumar tudo isso de cigarro. Pense no pulmão, meu amigo. Pelo amor de Deus. É, meu amigo. Não está fácil, não. Contrabandeado até cigarro. Vem para cá. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre um assaltante que não foi identificado e morreu com o tiro no meio dos peitos. O caboclo estava tentando assaltar o ônibus da linha 356. Só que foi surpreendido e teve a oportunidade de abraçar o capeta logo que fechou os olhos. É, daqui a pouco. Não sai daí, não. Volta já, já. Ha, 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 ha. 7, 11, 22, 89. 33, 9, 97.